A CIDADE NO BRASIL Não estou? Mas sobre oilot Eu não sei o que vocês tentaram Eu não sei não, eu vouar Ele não sabe Vou pegar Eu sei que já foi aqui mesmo, hein? Um... Um, eu acho que é um... Um, mas vai ficar no final. Um, eu vou ficar no final. Um, eu vou ficar no final. Um, eu vou ficar no final, hein? Um, eu vou ficar no final. Vão tergelo. Não vai dar. Vou ter o meu carro. Vou ter o meu carro. Você não vai 24h. Você está ferindo o que você vai dentro? Vamos ao mesmo caso. Você não vai ficar com isso. Você não vai ficar com isso. Você não vai ficar com isso. Isso é o Thompson. Machal! Machal, Machal! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente vê um descanso. É o que eu estou esperando? Eu estou vendo um descanso. Eu não estou fazendo o descanso. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu estou vendo o descanso. Eu estou vendo. Eu estou vendo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem que matar a terceira bandera, então ele também. Ele tem que matar. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?